Salve, salve rapaziada, beleza? Tamo aqui hoje na continha do Jiraya, sim, ele tem um canal no disc, também vou deixar na descrição, tem um canal no YouTube, tá? Vou deixar tudo na descrição e hoje vamos analisar a conta dele, que caralho, gastou todos os kills, vamos descobrir, vamos descobrir, vou curtir aqui, só para não falar que eu não estou ajudando, vamos lá, primeiro move, Kimimaru, 40k, suave, vamos ver, deixa eu ver uma coisa, tá com as ferramentas bem paradas já, não tá todas zeradas, mas ele tá buscando isso, falta bem pouco, até que falta bem pouco, eu sei que é chato né Jiraya, que a Oasis também não ajuda, tirou o sistema que ajudava a gente, né, a vir mais, mais ferramentas né, mas tá suave, tá, todos os bônus quase né, você pode ver aqui, falta dois, esse aqui né, e esse aqui, para linkar tudo, depois só resistência, falta aqui, amuleto 8, pedras 13, bom, tá em tudo, 13, 13, beleza, tá estacante, Jiraya, não sei se você está ligado, mas pelo sim, pelo não, vou deixar aqui, as duas imagens, tá, dá aquela pausada no vídeo, sempre é bom, é, esse é o preço, das pedras, tanto 13, do 12 para o 13, e do 13 para o 14, beleza, quem quiser aí também estiver assistindo, o vídeo dele, do Jiraya, dá o pause, e pega a imagem, fechou, falta um refino para zerar o primeiro móvel, o amuleto está 8, está todos 8, não, 7, tá, o amuleto vai deixar o primeiro aqui, o brabo já está com o polimento dourado, muito bom também, quando pegar o amuleto vai dar uma, uma, uma boa upada, velho, tá, vamos ver os outros móveis, Itachi o segundo, calma, Itachi pode ser o terceiro, vamos ver a comp, não sei se essa é a sua comp oficial mesmo, não é uma comp ruim, tá, ela é boa, ah tá, Itachi o segundo, beleza, tem o narutinho, tem o Sasuke, Rinne, brabo, Madara, carai, os ninjas dele, Kushina, full despertada, Killer Bee, pior que só que isso aqui já está ótimo, tá ligado, se despertar, as passivas e a perseguição, carai, narutinho, ah tá, 3 estrelas ainda, minato 3, Itachi, alguns 3 ainda, Shisui Kimono, é, normal, Shujurão, Sakon Yukon, aí beleza, pode continuar com essa comp, é, por hora, mas recomendaria urgentemente pegar o, o naruto, sábio, né, eu sei que muita gente está, detestando esse ninja, e a manda ao mesmo tempo, né, ahn, muita gente está aprendendo a jogar justamente por causa dele, né, então, tá ligado, mas uma coisa aqui, se você for atrás dele, tá, eu vi que seus equipamentos ainda não estão no último nível, né, aqui do teste noob, se você pegar o naruto, você passa isso aqui, ó, assim, tá ligado, não ia nem ter preocupação, praticamente, tá, aí vamos voltar lá, ahn, artefatos, vamos ver como é que está, ah lá, ele segue o que eu falo, de deixar o terceiro e quarto mob 11, 10, né, aí ó, 10, 10, esse aqui está 9, né, tem um 9, 8, tá, beleza, e o primeiro, 18, suave, 15, ahn, tá, pega 18 aqui também, é, girar, senão, senão vai ficar muito descompensado, tá, se você manter um padrão, é, fica mais fácil de upar até, tá, não fica tão caro, por exemplo, aqui, você vai deixar de upar esses dois por um tempinho, né, se eu não me engano aqui, acho que umas 7, 5 pedras, 6 essências, né, no caso, você já deixa aqui tudo no 18, tá, dá aí umas 6 essências, se você for gastar no evento, é, dá 6.300, é, chaves, tá, se você for pegar lá no evento, não, acho que não, acho que é isso mesmo, né, tá, 6.300, aí você já, parei disso aqui, vai dar bastante chave, tá, aqui, tenta deixar esse aqui no 10, é, uma essência dourada, talvez, uma essência perfeita, se deixa no 10, aí tá suave, tá, aí você vem aqui, ó, estaca mesmo o primeiro move, tá ligado, é, termina os amuletos, o refino, e já vai pro, pras pedras também, tá, dá uma diferença do caramba, vamos ver, ahn, artefato já foi, portões eu não vou olhar, porque, né, sem dinheiro, nível 106, então, vamos lá, monte meu boco, 15, 14, 15, aqui, Giraia, manda um 16, eu sei que é caro, tá, manda 16, 16, e vai aqui, 18, tá, ele é mais barato, tá, talvez você não note tanto a diferença agora, né, aqui, assim, mas quando você deixar ele no 16, o controle de óleo, e o treino de equilíbrio, mais ou menos, tá, você consegue upar bem mais aqui, além de ser mais barato, o nível, por ser um nível mais alto, ele te dá mais atributos, tá, então, o, carta do sapo, é um, seria um foco, outra coisa, o, esse sistema, ele não termina meio parelho, tá, como que ele termina, o último nível, tá, é 25, no carta do sapo, com o controle de óleo, 21, e treino de equilíbrio, 21 também, beleza, fica a dica aí, pra quem não sabia, de, disso aqui, então, só vai, vamos lá, ahn, vestes, nível 7, boa, vou gravar um vídeo depois, porque muita gente, fica me pedindo, mas ó, pra você ter noção, em geral, é como que o negócio, upa bem, falta dois níveis, né, 8, deixa eu até ver, opa, aqui, avanço, tá, ó a diferença, que dá, tá vendo, você tem 516, aqui, em cada um, se você upar, vai pra 700, tá, do 8 pro 9, dá mais 300, então aqui, só aqui, ó, você tem, aproximadamente, uns 484, de status, em tudo isso aqui, tudo isso aqui, tá, vamos lá, roupas, farmando aos poucos, beleza, essas duas aqui, são na lojinha, nessas duas vestes, são na loja, tem 7500, quer dizer, custa 7500, cupons, as duas, tá, acho que é, 33 750, cada uma, né, deixa eu até olhar, roupas, isso, 3750, cada uma, então, tá aqui, as duas vestes, a outra, essas duas, né, nem vi se tem a outra, deixa eu ver, tá, uma delas você tem, aqui, o pico da juventude, beleza, tá, aí, é pegar depois, aquelas duas lá, que vai dar um, vai te dar uns, 6k, 7k de força, tá, então, não é muita coisa, mas é sempre bom ter, né, vamos lá, ajuda, ajuda, Kimimaru, full 9, o, Itachi, quase, full 9, deixa eu ver uma coisa, tem, Hashirama, tem Hashirama, não tem Hashirama, ainda, putz, se não, você já, já daria para pôr, o, plano do Minato, tá, o, o Minato, ele não precisa do despertar, para ter o plano, tá bom, ele, 3 estrelas mesmo, ele já tem o plano, beleza, tá brabo, tá, deixa, por enquanto, tá bom, deixa eu ver os outros móveis, 5, 5, 5, tá, por enquanto, como você está destacando o primeiro móvel, né, o Jiraiya, aqui já está bom, tá, mas pode já, começar a pensar no segundo móvel, também, os refinos, só falta um, né, é, já pode começar, a pensar em, começar a destacar o segundo, tá, então, fica ligado, o bom, já tem 2, 9, tá, só precisaria deixar mais 2, vamos ver, 5 chakras, aí, eu bem, eu paro, tá, acho que ele vai deixar no, 30, tudo, talvez, bom, como, eu sempre falo, eu recomendo, né, Jiraiya, é, pega, pega a visão, aqui está ótimo, tá, não está errado, não está errado, tá, está perfeito, continua nessa, nessa pegada, tá, deixa aqui, 40, né, esse sistema vai até nível 50, você vem aqui, nível 40, aí, 30, 30, 30, aí, 50, fechou, 40, 40, 40, beleza, aí você começa, aqui, 50, 50, e 50, e fechou, tá, ele é meio caro esse sistema, tá, até que dá uma forcinha considerável, se você for ver, tá, não é lá grande coisas, mas ele dá uma ajudinha assim, vamos aqui, ajuda de ninja, tem todas as cartas, brabo, tá, tudo nível 7, tem uma Mabui, né, tudo nível 7 mesmo, tá, beleza, beleza, tá, tudo nível 7, tem uma 8, que é a Mabui, e o Sasuke, pra você manter um preço, preço não, um gasto, favorável, tá, Giraia, faz assim, quando você pegar nível 6 aqui, né, desculpa, nível 7, na carta do Sasuke, você vai fazer assim, tem tem, tá, você vai vir até aqui, ó, primeiro ataque, beleza, depois, você não vai zerar ela, tá, você vai vir aqui, tem tem, primeiro ataque, aí, Mei, primeiro ataque, Aô, primeiro ataque, Danzo, tá, vai fazendo isso, completou todas as cartas, junto com a do Sasuke, tá, a da Mabui, você não gasta, tá, por enquanto, só quando tudo tiver 8, quando você chegar em todas, você vira, e vem aqui, primeiro ataque, de todos, você sempre para no primeiro ataque, tá, mesma coisa aqui, quando todas ficarem no 8, que vai ser o nível da Mabui, você vem aqui, ó, primeiro e segundo, mesma coisa, deixou todas, com esses atributos, vem aqui, ó, para a segunda, beleza, e assim você vai upar de boa, não vai, é, te custar tanto, tá, porque eu sei que upar, todas agora, é difícil pra caralho, né, vamos tirar aqui, por exemplo, ó, daqui, até aqui, são 250 porções, vezes, um, né, um, dois, três, quatro, cinco, acho que até aqui, né, isso, ó, cinco, oito, onze, quatorze, dezessete, vinte, vinte e um, tá, vinte e um, 250, vamos lá, então, ó, só pra você deixar, todas as cartas, do nível sete, tá, até aqui, em primeiro ataque, vai isso aqui, de poção, tá, não tô contando a do Sasuke, tá, eu sei que é muito, mas agora você pensa, se, é, tivesse que upar, tudo de novo, tá ligado, então vai mantendo, assim, aos pouquinhos, o custo, é alto, é alto, tá, um dos sistemas mais caros que tem, mas você consegue manter um padrão, e o estaquezinho, vai sempre acompanhando a sua força, tá, ele não vai ficar muito desregulado, beleza, deixa eu fechar aqui, ah, pergaminho, tem dois, beleza, bom, Giraia, acho que é isso, né, o que eu tenho pra te falar, termina o estaque do primeiro move, upa, as, não, primeiramente, não é um jeito certo, tá, é o jeito que eu faria, tá, o jeito que eu pessoalmente faria, obviamente a conta é de cada um, cada um joga do jeito que quiser, né, mas, como você pediu uma análise, seria essa uma recomendação minha, tá, dá um jeito de ir atrás do Naruto 4 estrelas, tá, porque ele vai te ajudar muito, eu vi que você já tem os outros ninjas, né, já tem Gara, você tem o Iruka, nem vi se tem, opa, beleza, tem o Iruka, caralho que soluço, tá, aqui você já tem uma comp, tá, com o Naruto, e outra, você, fecha, o teste noob, tá, se eu pegar o Naruto, é assim, ó, praticamente, no primeiro turno, vai uns dois tiros embora, tá, eu vi que você tem o Iruzen, alguns andares, você vai ter que usar ele, tá, então, o que eu recomendaria é, você pode fazer uma comp, assim, chamas, de preferência, chamas, tá, você vai pôr, Naruto primeiro move, Minato, em segundo, pode ser ele três estrelas mesmo, isso quando você pegar, tá, e, Iruzen, Edo, tá, por causa da esotérica, é, você não vai conseguir matar a maioria das, das marionetes, se não tiver o Iruzen, beleza, essa é a comp, vizinha que vai fazer você passar, fácil, fácil, fechou, ah, voltando, é, as posições, pras cartas, ferramentas, tá ótimo, é questão de tempo, só, termina de, ou, pá elas, terminar o stack do primeiro move, o amuleto, começa com o capacete mesmo, tá, porque você tá com, um polimento muito bom, já começa a pensar no segundo, tá, porque falta um refino, beleza, e é isso, beleza, Jiraiya, espero que vocês tenham gostado, pessoal, sigam, curtam o canal do Jiraiya, vou deixar o disc dele aqui também, tá, o servidor dele até que é bem movimentado, viu, e é isso, rapaziada, um grande abraço, falou, tamo junto. Tchau, 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 tchau,